No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Orgulho LGBT, o Jornal do Centro foi às ruas para perceber qual é a opinião dos vizientes acerca deste assunto. Concorda com as iniciativas que lutam pelos direitos da comunidade LGBT? Claramente, é uma questão essencial de direitos humanos para toda a gente, todos têm os mesmos direitos, devemos estar a apoiar sempre a esse tipo de lutas. Para mim, acho que é uma aberração à natureza. Eu não aceito, não aceito. A mulher fez para o homem e o homem fez para a mulher. Não é homens com homens, nem mulheres com mulheres. Tem que se normalizar e aceitar as pessoas como elas são. É cada vez mais importante que as pessoas integrem esse tipo de iniciativas, principalmente junto das faixas mais idosas da população, que se calhar não tiveram esse tipo de educação nas escolas. A comunidade LGBT tem ao longo dos anos vindo a travar várias batalhas, que acho que não deveria ser necessário que eles as travassem, porque é uma coisa que faz parte dos direitos humanos, sendo que a orientação sexual não é uma coisa que nós possamos escolher, mas é uma coisa que simplesmente nasce connosco. Não acho que sejam só iniciativas, acho também uma questão de direitos humanos. E nesse aspecto não vejo como é que alguém não pode concordar com o bem-estar de outros. A gente tem o direito de escolher sobre os seus parceiros e sobre com quem se querem relacionar, portanto, acho que é um direito de cada um de todos nós e acho que toda a gente deve respeitar isso. Todo mundo deve suportar, todo mundo. Todo mundo tem o direito de ser quem eles são e ninguém pode julgar sobre alguém outro. Você pode adorar quem você quer. E acho que é necessário que as outras pessoas que não fazem parte da comunidade se apercebam dessas desigualdades e que façam por ajudar para que elas desapareçam. E aí